Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos continuar nossa aula. A gente estava falando na aula passada sobre medidas de tendência central e tem um assunto vinculado com essa coisa de medidas de tendência central, que são as medidas de dispersão. As medidas de tendência central apontam para o meio e as medidas de dispersão, quanto que as coisas se dispersam do meio. Eu sou o professor Vicente Kacep Borges, que vou estar junto com vocês nessa jornada com as medidas de dispersão e espero que vocês não se dispersem na nossa aula de hoje. Mas se dispersar, pelo menos deixe o like para me deixar feliz, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e faça tudo o que puder de interação para deixar o professor feliz e a aula melhor. Então, vamos a elas, as medidas de dispersão. Eita, pega! Bom, a primeira medida de dispersão é a amplitude, ela é a medida de dispersão mais simples. Ela simplesmente consiste em pegar o valor maior menos o menor. Pega o valor maior e subtrai o menor. Então, se perguntar a amplitude, bota o conjunto de dados em ordem, vê qual que é o maior valor e qual que é o menor. Então, exemplo. Tem esse conjunto de dados, que para quem viu o vídeo das medidas de tendência central, ele é exatamente o mesmo. Eu vou botar, ver qual é o menor valor. Não tem valor menor do que 1. E vou pegar o maior valor, que não tem valor maior do que 9. Tem outro 9 aqui, poderia ser, mas se dá na mesma, eu posso escolher qualquer 9. Então, é um menos o outro. Resultado, 9 menos 1 igual a 8. Então, o que que quer dizer? O que quer dizer esse 8? Que meu conjunto de dados tem uma amplitude de 8. Ele vai do 1 até o 9. Assim, esse caminho que ele percorre, do maior até o menor, são 8 unidades. Então, esse é o que quer me dizer a amplitude. Ela está se dispersando. Mas a amplitude, eu acho que vocês podem... Espero que já tenham entendido qual que é o problema dela. O problema dela é que ela é muito sensível a outliers, ou seja, casos extremos. Se fosse esse mesmo conjunto de dados e eu insiro o valor aqui 1.000, por causa de um sujeito, a minha amplitude já virou 999. Então, só por causa de uma pessoa. Então, ela é muito sensível a esses casos extremos. Mas aí, a gente tem outra medida, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão é um capítulo à parte. Ela é uma aula demorada. O objetivo do desvio padrão, então, é ser uma medida de dispersão. Então, imaginem... Então, essa é uma aula que eu dou na Lousa. Eu estou com dificuldade de dar essa aula aqui no PowerPoint. Então, bom, imagine que eu tenho o seguinte conjunto de dados, que ele está aqui, a medida... São 10 medidas, tá? E o conjunto de dados é esse daqui. Não vou circular porque depois não sai. Mas acompanhe meu ponteirinho aqui. Então, esse é o meu conjunto de dados. 446, 450 até 568. Primeira coisa é que eu, tirando a média desses valores, a média disso aqui vai dar 500. Então, essa é uma média que é bom que deu 500 para facilitar a nossa conta. Então, a gente tem uma média de 500. Uma coisa é eu ter essa média 500 com esses valores bem diferentes, mais ou menos diferentes, enfim, uns e outros. Outra coisa é eu ter uma média 500, e todos os valores serem 500, 500, 500, 500, 500. Ambas as médias vão ser 500, mas a gente está falando de dispersões diferentes, tá? Amplitude poderia pegar? Poderia. Mas eu dizia que o padrão é mais refinado, é mais sofisticado que isso. E ele dá uma informação mais precisa. Então, para falar da dispersão, ao invés de pegar amplitude, eu vou pegar uma medida que seria, grosso modo, seria uma média do quanto que... Essa é a ideia por trás do desvio do padrão, uma média do quanto que... Vamos tirar uma média do quanto que cada elemento está se dispersando a média. Tira uma média dessa dispersão de cada elemento, isso é uma boa medida de dispersão e bem interessante. Eu espero que faça sentido para vocês fazerem isso, a gente ver o quanto que cada elemento do meu conjunto aqui está se dispersando, o quanto que ele está distante da média, né? E eu tiro uma média dessas distâncias, isso vai me falar sobre a dispersão do meu conjunto de dados. Então, vamos lá. 446 menos 500 dá 54 negativo, menos 54. 450 menos 500 vai dar 50 negativo, que deu 54 positivo. E assim por diante, isso aqui... A única coisa que eu quero ressaltar é que existe um erro aqui, e o erro é que esse número é positivo, que eu não sei porquê, a gente pega essas coisas bonitinhas na internet, só que... as pessoas fizeram errado. Então, esse 68 é positivo, não é negativo, porque sinal de menos não existe. Então, 568 menos 500 vai dar 68 positivo. Ok, tá. Então, a gente já tem o quanto que cada número se distancia dessa média aqui, tudo bonitinho, mas a gente quer criar uma média dessas dispersões. Então, vocês se lembram da nossa aula de estatística descritiva lá das medidas de tendência central, o padrão é uma estatística descritiva. Então, vocês se lembram da medida de tendência central, como é que se tira a média? A gente vai somar todos esses números. Eita, não é para riscar, não. Agora não sai. Nós vamos somar todos esses números e dividir isso aqui por... por 10, são 10 elementos. Então, vamos fazer a soma. Quer dizer, vocês podem fazer em casa, quer dizer, voltem o vídeo para pausar, porque agora eu risquei tudo aqui, ficou tudo rabiscado, ficou feio, mas a ideia é... Será que não tem borracha nesse negócio aqui? Opções de... Borracha, tem uma borracha. Olha, agora mudou a minha vida. Ótimo. Então, peguem todos esses elementos, tá? Vamos continuar no verdinho, que eu gosto de verde. Fica bonitinho. Tá? Então, vamos somar todos esses elementos. Vocês podem somar na calculadora de vocês em casa aqui, mas não precisa, se você não acredita em mim, eu espero que esteja dando para ver aqui no vídeo, tá? A soma desses negócios deu zero, tá? E... Eita! Agora eu já apertei, não sei aonde, mas espero que tenham visto que deu zero aqui, tá? Só que, se não deu zero, acredite. Se não deu para ver esse zero, acreditem em mim, sempre dá zero. Tá? Sempre vai dar zero. Tá? Não vou fazer essa conta, vai ficar chato. E zero dividido por 10, que é o número de elementos, vai dar zero. Então, a média da dispersão deu zero. Mas aí é muito sem graça, assim. Pô, a gente fez toda essa conta para dar zero aqui. Então, qual é a importância, qual é o problema, assim, do desvio padrão, né? O que está indicando um negócio que vai ser sempre zero? Qual é a serventia disso como indicador, né? Então, é... Bom, esse é um problema do cálculo, assim, tá? Que sempre vai dar zero. Tá? Como é que se resolve, assim, tipo... Vocês já estão vendo a solução, né? Tipo, mas eu gosto... Quando eu ensino a Lousa, eu faço uma surpresa, né? Mas vocês já estão vendo a solução. Como é que resolve esse problema da soma da zero? É elevando ao quadrado, assim. Que, claro, a gente tem números positivos, números negativos. Eles vão se anulando aqui e a soma vai dando zero. Agora, se eu elevar ao quadrado, sempre eu vou ter número positivo. Qualquer número... Se eu elevar o número negativo ao quadrado, ele vira positivo. Se eu elevar o número positivo ao quadrado, também se mantém positivo. Então, elevamos tudo ao quadrado. Menos 54 ao quadrado vai dar 200... 2.916. Aqui vai dar 2.500. Aqui tá toda... Toda essa... Essa soma aqui, né? Enfim, tá... Então, tá... Não vou fazer as operações já tão feitas, assim, embora eu dizei errado o sinal aqui, eu vou acreditar que aqui tá certo, tá? E... E aí nós vamos pro passo 3. O que é o passo 3? A gente quer tirar uma média, né? A ideia é uma média da dispersão, assim. Então, o que é que eu faço? Como é que eu tiro a média? Eu vou somar todos os valores, tá? E dividir pelo número de elementos que eu tenho. Que são 10. Só que aqui tá dividido por 9. Por que que é 9? 9 é 10 menos 1. Então, a gente vai pegar esse valor que tá aqui. Existem fórmulas que não tiram esse menos 1. Mas eu, geralmente, eu gosto de tirar esse menos 1. É a fórmula que eu utilizo. E se utiliza bastante em estatística. E qual que é o sentido desse menos 1? A gente tá falando de um negócio chamado graus de liberdade, tá? É um conceito bem difícil de explicar. Mas a ideia é que é o seguinte. Eu tenho 10 elementos. Eu fui somando. Mas não são 10 elementos de todos esses elementos. Eu tirei a média. Eu subtraí a média. Então, subtrair é uma coisa. Então, é um elemento a menos. Então, pelo fato de eu ter tirado um elemento desse meu conjunto. Então, a minha média vai ser feita tirando 1. Então, é 10 menos 1. Eu vou dividir, então, esse valor por 9. Vai ser dividido por 9. Então, esse valor vai resultar em 270... 2.774. Então, esse é o meu desvio padrão? Não. Isso é chamado de variância, tá? Já é um número importante, uma medida de dispersão importante utilizada na estatística, chamada variância, tá? Mas ainda não é meu desvio padrão. Por que que... Não é meu desvio padrão. Porque esse número tá muito grande, assim, tá? Então, a gente tá falando só de dispersões de... 60, 40, 60, aqui 50. Então, como é que eu tenho uma média, assim, das dispersões vai dar 2.700 e alguma coisa, assim? Tá meio estranho, né? Então, vamos pro último passo, que é tirar a raiz quadrada. Então, por que que eu vou tirar a raiz quadrada desse negócio? Por que que tem que tirar a raiz quadrada? Então, essa vai ser a minha resposta das dispersões 52. Esse é meu desvio padrão, tá? Por que que eu tô tirando a raiz quadrada? Porque eu elevei tudo ao quadrado. Então, eu elevando ao quadrado aqui, eu criei uma distorção nesses números. Então, depois de ter feito toda essa distorção... Corrige-se essa distorção. Aqui tá positivo, aqui. Tá certinho. Então, a gente corrige essa distorção que foi feita, tá? Tirando a raiz quadrada pra voltar na mesma escala que a gente estava anteriormente. Então, eu acho que o desvio padrão não é um bicho de sete cabeças. Pra mim, é algo muito... É muito intuitivo. Eu acho muito intuitivo pensar no desvio padrão. Mas, se tiver dúvida, a gente responde e vê o que que faz, tá? E aí, nós vamos pra fórmula do desvio padrão, que é essa daqui. Sim, que nada mais é do que toda essa conta que a gente fez, tá? Então, esse é o símbolo... Vamos começar por aqui. XI é o score de cada elemento da amostra. Esse X com um traço em cima. Tá falando da média. Então, o score de cada elemento menos a média, elevado ao quadrado, tá? A gente fez. E aí, a soma de todos, tá? No caso, eram 10 elementos. Pode ser 20. Tipo, a gente trabalha com 500, 1.500, 5.000, quantos quiser. Antes, foram em tamanho da nossa amostra. Então, a gente vai somar tudo, elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos, menos 1. E aí, tira a raiz quadrada de tudo isso. Então, essa é a fórmula do desvio padrão, tá? Se não tivesse essa raiz quadrada aqui, eu estaria trabalhando com a variância, que um dos símbolos da variância é S², tá? Por quê? Eu levei o quadrado a esse S, e aí, quem levanta o quadrado aqui, vai sumir esse sinal de raiz quadrada. Então, essa é uma ideia aqui, tá? Então, essa é a fórmula do nosso desvio padrão, assim. Acho muito simples, muito intuitivo e muito informativo do meu conjunto de dados. Agora que vocês já sabem sobre o score padrão, que é o S, a gente vai falar do score Z, que também é um conceito bem intuitivo, assim. Para falar do score Z ou score padrão. O score Z, eu gosto que sempre que eu falo isso em sala de aula, os alunos pegam a caneta e começam a anotar, assim. Porque, e é legal que na prova, como eles decoram e não entendem, eles tentam repetir o que eu falei e falta uma palavra que muda completamente o sentido da frase, enfim. Então, isso é, diria que hilário no aprendizado, assim, hilário, mas um hilário no sentido de rir para não chorar, né? A gente não, porque eu vou ser sempre uma pessoa alegre. Mas, enfim, o que que quer dizer o score padrão? O score padrão, o conceito dele é o quanto que cada sujeito da amostra, ou quanto que um sujeito da amostra, se distancia da média em unidades de desvio padrão. O quanto que o sujeito se desvia da média em unidades de desvio padrão. Então, quantos desvios padrões aquele cara está acima ou abaixo da média? Essa é a ideia, tá? Então, esse é o Z. Como é que eu vou calcular isso? Eu pego o score da pessoa menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o S é Standard Deviation of the Samples, é o desvio padrão de uma amostra. X, each value in a dataset, com cada valor num banco de dados. E o X com o risquinho em cima é a média de todos os valores do banco de dados. Ok. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem aqui, a gente já tem esse valor aqui, o nosso desvio padrão 52, a nossa média é 500, 52,7. Então, vamos saber se... Vamos pegar o 450, vamos dizer aqui. 450, vamos ver se eu me lembro dos valores aqui. Então, esse desvio padrão era 52,7. Esse aqui vai ser 500, que é a nossa média. E aqui era o exemplo que a gente pegou, 450. Eita, ficou feio aqui, mas tá bom. Dá pra ver que é um 450. Então, tá, 400 menos 500 vai ser... Vai ser menos... Até vou fazer essa conta na calculadora, bonitinho, tá? Então, vai ser... Tá, isso aqui eu vou fazer só pra mostrar pra vocês que eu sei fazer de cabeça, tá? Menos 500, 450, menos 500 vai dar menos 50, tá? Menos 50, e sinal negativo é bastante importante. Espero que vocês estejam vendo. Menos 50. Apareceu 1 aqui que eu não sei se eu apertei. Vamos lá, de novo. 450 menos 500 é igual a menos 50. Parece que quando eu mostro pra vocês, muda o valor que tá na minha tela aqui. Mas agora não mudou. E aí eu vou dividir isso aqui por 52,7. Isso aqui vai ser igual a menos 94, tá? Tá, visível, estão vendo? Eu tô vendo aqui, tá? Então, espero que vocês também estejam vendo. Menos 0,95 pra arredondar, tá? Então, aquele cara tá... Há praticamente um desvio padrão abaixo da média. Isso aqui dá quase 1, tá? Então, o cara tá... Esse sujeito está um desvio padrão abaixo da média. A média é 500 e tá um desvio padrão abaixo, tá? Então, qual que é o objetivo disso? A ideia é que qualquer que seja a unidade que eu trabalhe. Sei lá, se eu tô fazendo uma prova dessas que... Que nem aquele conjunto de dados que... Que é de 500 em 500, a média. Ou se eu trabalho com uma nota tipo a... Sei lá, a média da UF, que vai de 0 a 10, que é a nota que os alunos podem receber. Sempre eu posso dizer o quanto que aquele sujeito está acima ou abaixo da média em unidades de desvio padrão. Isso é uma unidade padrão, né? Esse nome é importante. É algo padronizado. É sempre o mesmo valor. Tá? Então, a pessoa não precisa saber se eu tô trabalhando de 10 em 10, de 50 em 50, enfim. Mas a ideia é que sabe quantos desvios padrões estão acima e abaixo da média. E aí depois a gente vai ver quando a gente estudar a curva normal, que entre menos 3 desvios padrões, 13 desvios padrões abaixo da média, 13 desvios padrões abaixo da média, até 13 desvios padrões acima da média, entre menos 13 e mais 13 desvios padrões, a gente tem 99,7% das pessoas aproximadamente. Então, é considerando uma curva normal teórica, evidente que a coisa pode sair daí. Mas então a gente já sabe que é muito raro a gente ter sujeito se distanciando tanto. E é muito raro também, quanto mais longe da média, mais raro se torna aquele sujeito. É muito difícil a gente ter um cara com menos 3, mais 3 desvios padrões. A maioria dos sujeitos vai estar... A gente vai ter 66,7, se eu não me engano. É por aí, agora não vou me lembrar, mas é mais ou menos 2 terços da amostra estão entre menos 1 e mais 1 dos desvios padrões. Não vou me lembrar o número exato aqui. Então, esse é o nosso score padrão. Espero que tenha sido compreensível. E a nossa última medida é o erro padrão da média. E a ideia do... Essa aqui vai... Nós não vamos se alongar muito, essa aqui é... Vamos falar mais simples, tá? A ideia é pegar o desvios padrão das médias amostrais. Então, a ideia... Qual que é, assim? Qual que é a ideia que está por trás? Eu tenho uma média, tá? E... Como é que é? Então, também é uma ideia que tem a lógica, assim. Então, vou pegar várias... Sei lá, vamos voltar para aquele nosso conjunto de dados aqui. Então, tem lá 446, 450, a média. Isso aqui dá 500, tá? Como é que eu vou saber se esse 500 é uma média precisa? Eu vou pegar... Vou pegar... Vamos supor esses três valores aqui. Vou tirar uma média deles. Não sei qual é a média. Depois, vou pegar esses três aqui. Vou tirar uma média desses aqui. Aí, depois, vou pegar esses aqui. Eu repito esse aqui e tiro uma média. Aí, esses aqui... Aí, eu vou pegar... Não precisa ser subsequente. Vou pegar esse, esse e esse. E vou tirando várias médias amostrais, tá? E... E aí, eu vou... Então, eu vou ter uma média, várias médias desse conjunto de dados. Depois, eu pego com quatro números. Enfim, vou tirando médias de amostras daquele meu conjunto de dados. O que é que acontece? Para eu ter segurança que aquilo é uma média precisa, a ideia é que esse conjunto de dados, enfim, da minha... Conjunto de médias amostrais, eles sejam todos muito parecidos da média, próximos da média. Então, o que é que significa serem próximos da média? Que se dispersa um pouco da média. Como é que vocês vão se dispersar? Desvio padrão. Desvio padrão é uma medida de dispersão. Então, eu desvio padrão das várias médias amostrais, das várias amostras daquele meu conjunto de dados inteiro, que eu vou entender como população, enfim, né? Ou como um todo, tá? Então, esse desvio padrão das médias amostrais é o meu erro padrão da média. A fórmula dele é bem simples, assim, assim, da gente pegar o s, o desvio padrão, e dividir, né? Isso é um dividido, eu não consigo botar em cima, só se eu fizer assim. Então, vamos escrever aqui, s dividido pela raiz quadrada de n. Que hora ficou bonitinho aqui, tá? Bonitinho não, tá? Horrível de feio, eu não consigo fazer um traçado direito com o mouse. Então, o s dividido pela raiz quadrada de n, que é o número de sujeitos total, então seria a raiz quadrada de 10, eu não sei quanto é que é, se fosse 9 seria 3. Então, é 3 vírgula alguma coisinha, sim, tá? Ou 3 vírgula alguma coisinha. Isso é o meu erro padrão da medida. Vamos calcular, sim, já que a gente tem todos os dados, tá? Então, o nosso... Vamos lá. Eu podia ir botando isso pra vocês verem, só que eu não vou conseguir. Então, é raiz quadrada de 10. Cadê a raiz quadrada aqui nesse negócio aqui? Agora eu não me lembro como é calcular a raiz quadrada aqui. Eita, então eu não vou conseguir calcular. Ah, tá aqui a científica, tem aqui a calculadora científica. A raiz quadrada de 10, igual a 3,16. Então, espero que tenham visto, espero que não tenha mudado. 3,16. Vamos anotar esse número. Vou tirar da minha científica aqui. Vamos pra básica. 52,7, que é esse número aqui. Dividido por 3,16. Vai ser igual a 16, quanto aqui? 16,67 aqui, tá? Então, espero que estejam vendo. Então, simplesmente aplicamos aquela fórmula certinha aqui, tá? Então, chegamos nesse valor pra aquele conjunto de dados. Uma coisa importante, assim, pra saber o erro padrão da média, tá? É que ele sempre vai ser menor que o desvio padrão, assim. Ele é usado como uma maneira de encolher o desvio padrão, assim. Que as pessoas querem mostrar, assim, ah, meu dado tem pouca dispersão, meu dado tá mais purinho, bonitinho. A dispersão é um negócio que é um problema dos dados, né? Então, pra mostrar um número menor, uma dispersão menor, se usa o erro padrão da média. Por que que ele vai dar sempre menor? Porque eu tô pegando o desvio padrão, então ele é o desvio padrão, e vou subtrair por alguma coisa. Vou dividir por alguma coisa que vai dar sempre, que é sempre maior que um. Eu sempre vou ter mais do que um sujeito, quer dizer. Quer dizer, se eu tiver um sujeito, eu não tenho nem como desviar o negócio. Não tem desvio, mas sei lá, assim. E vai ser sempre uma raiz de um número maior do que um aqui. Então, eu sempre tô dividindo. Então, o erro padrão da média vai ser sempre algo menor que o desvio padrão. Enfim, então é isso, né? Então, nós vamos parar por aqui. Espero que tenham entendido, tá? Se não entendeu, pode perguntar. Ou você pode pausar, ouvir de voltar e ouvir de novo. Porque eu entendi minha explicação aqui. Espero que vocês também tenham entendido, né? E se você entendeu, deixe seu like. Se você não entendeu, não deixe seu dislike, porque o professor ficaria chateado com o dislike, assim. Pô, deu tanto trabalho aqui pra fazer essa aula, assim. Essas coisas de gravar aula que tá... Tá sendo uma trabalheira, né? Então, não deixe seu dislike, assim. Tenha piedade em mim, né? E aí, enfim... Curta o vídeo. Se inscreva no canal, né? Porque vai ter sempre... Você tá sempre colocando vídeos novos das minhas disciplinas e outras coisas de interesse, assim. Enfim, esse é o canal do grupo de estudos em avaliação, terapia e emoções. Então, tem várias coisas acadêmicas interessantes nesse canal, além das disciplinas, assim. Mas, enfim, eu espero que esse vídeo também atinja quem não é meu aluno e que seja didático pra todo mundo, tá? Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.